Música Eu vi os vídeos de vocês tocando em Goiânia recentemente E com uma galera em volta ali cercando vocês Esse é o lance que a gente curte Fazer na rua Que a gente propôs fazer esse lance diferente Mas, pô, a gente toca realmente em qualquer lugar Peraí que eu tô ouvindo aqui um bip Ô produção, produção Assume aqui, por favor Então tá, né Vou falar um pouco mais com o Teste Acho que é porque eu gosto muito da banda Acho que foi por isso que me chamaram Como é que foi, então, hoje No show do Soulfly Subir lá e tocar Foram falando da gente Que ele ficou no Brasil mais de uma semana agora Aí ele foi pra Manaus Falaram da gente Foram falando, até o irmão dele falou Porque eu trabalho com a Kombi Eu levo as coisas do Mix Hell também E aí ele acabou, acho que ficou na cabeça dele A gente tocou lá na rua, lá em São Paulo Quando eles tocaram Ele mandou, tipo, falou de algumas bandas do Brasil E falou da gente também Aí a gente ficou, tipo, ali no cantinho ali E ele foi lá falar com a gente Falou Quer fazer o My Jam? Queria, pra escolher a música Eu escolhi do Neil Bomb Puta, daqui eu ouço muita banda Porque eu acho que é a sétima ou oitava vez Que eu venho tocar aqui E mesmo antes de vir pra cá Eu já ouvia umas bandas daqui Tipo, o Caos Clitoriano O Terror Revolucionário As bandas do Felipe CDC O Death Slam O Violator Cidade Cemitério Puta, tem banda demais aqui E muito amigo também Então é... A gente sempre... Mesmo que umas bandas daqui acabem Ou outras voltam A gente sempre Sempre tá ouvindo banda daqui E são sempre muito boas Nós somos o Teste E esse é o Porão do Rock 2013 O Porão do Rock 2013